Você não quis saber, deixe o meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo, hoje sou eu que não te quero Quando o coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor quer te ver, o sonho que sonhei Quem sou eu te faz, você jogou fora, a minha emoção, a louca paixão É tarde demais, que pena, que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Quando o coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena